A CIDADE NO BRASIL Sabe o que é que nós viemos aqui? Sabe o que é que viemos aqui a fazer? Hoje? Não sabe? É que tem havido aqui queixas que a senhora anda sempre aqui a abrir. Não? Agora ainda atropela uma senhora, ainda por cima atropela uma senhora. Deu um toque à senhora, deu. Deu um toque à senhora, deu. Nós vimos, nós estávamos aqui, vimos. Estava a falar com o telemóvel e eu fui para trás e já sentiu-me na frente. O que é que está a dizer isso com esse árvore? Sempre isto. O que é que está a vir para nós? Pois não, estou a rir. A senhora não a conozco. Não sei o que está a falar que me conozce. Não é daqui do prédio. Eu já o conheço. Eu sou a sua vizinha que vive aqui. Ai, eu sou o guarda que eu estou a me incentivar. Isto é um género de menino... Isto é, eu conheço a cara dele. Isto é um género de menino da bola. Isto é um género de menino da bola. Isto é um género de menino da bola, não. Isto é, eu sou o género de menino da bola, não. Ai, minha perna! Argentina... É assim, não se vai voltar a rir para mim. Não era o senhor? Então está a dizer que eu não estava a ver. É isso? Não, que não estava a ver, não. Eu não estava a falar e você falou, vá para trás. Eu fui para trás e estava aí na frente. Sim, e porquê que entrou ali a alta velocidade? Você quase bateu no carro que estava ali à sua frente. Ok, chegue-se aqui para o lado, por favor. Vire-se aí com as mãos para o carro. Abre lá as pernas. Amigo, 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 tenho, já lhe dou o papel. Agora das para... Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Esta imposta será, se faixa boa. Olha lá o meu para trás, se faixa boa. Papel, papel você vai ver na esquadra, ok? Não pode ligar a ninguém. Tem um telefonema. Eu vou sentar no carro. Eu vou sentar em cima do carro. Tem um telefonema. E é na esquadra. Não é aqui. Quer ligar para quem? Vou sentar em cima do carro. Como é que o senhor agora quer resolver a minha vida? Anda lá a seguir. Como é que o senhor agora quer resolver a minha vida? Não, aqui ainda foi a parada. Como é que o senhor quer resolver a minha vida? Basta a sua casa e fica aí tranquila. Como? Basta a sua casa e fica aí tranquila. O senhor está a ver como é que eu tenho a perna? O senhor está a ver como é que eu tenho a perna? Eu nem consigo, eu tenho que me sentar. Não, vai a sua casa, não mora ali perto. Eu tenho que sentar. Eu não aguento isto. Ai. Ai, vai, senhor. Vou falar com o meu filho. Se eu quero continuar a responder à senhora quando está a responder. Vou ligar a mão. Não conozco a senhora? Só tem inteligência para jogar a bola, o senhor? Parece que sim. Parece que sim. Se parece que sim, saca-se a carta. É? Se parece que sim, tira-se-lhe a carta. Se não tem inteligência para conduzir, tira-se-lhe a carta. Tira. Tira, é ele igual. É igual, boa, tira outra. Não, tranquilo, não dá problema. Não tem nada. Ele é do Sporting. É? Ele é do Sporting. Ah, por isso. É. Pois vamos ter aqui um problema para resolver. Temos que... Estamos à espera que chegue o carro de patrulho. Ok, está bem. Pô, venha-se sentar aqui, se eu estou a ver. Já vemos. Já vamos ver como é que isto se vai resolver. Temos que esperar aqui. Tá, daí daqui está. Falta ver aqui o seguro, mas depois vemos isso. É a Maria que é esperta. Atropelas as pessoas. A ti, ah? Não, 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 não. Ai, não, 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 não. Vá, não, 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 não. Então... Vá, não, 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 não. Vá, não, 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 não. Larga. Já ganhas todinha. Mas é pela vinh. Não sei, vai na pagar esta vinhada? Quem? Não, não, eu? Vovô. Quem paga é o vosso carro, é meu. Sim, está bem. Oh, quem paga é ele. Olha, aquele que está ali à frente. É aquele lá à frente é que paga. Olha para isto? Eu tenho dinheiro, pá. Mas olha para isto, ó. Achas que eu vou pagar aquilo? Mas achas que isto é alguma coisa de jeito? Não pode atropar a senhora, pá. Eu vi que estava ali... Vais, vais. Vais-te o pagá-lo. Tem que ser preso. Vá vai. Olha, olha, vês que lindo, olha. Olha, já é um segundo, já é um segundo da visita que andas aqui depressa. É um segundo. Eu vejo, eu vejo aí, quando estou a fazer os grafites. Eu vejo aí. Eu não vou pagar nada. Deixas-te estar quietinho, hein, jovem? Pega as vagas. Ok? Está aí a seguradinha. Para os dois presos. Mas este senhor aqui é o criminoso. Já estou a dizer para estar escalado. Quem é que vai pagar isto? Vem lá. Eu não vou pagar nada. Estou a falar contigo. O que que é? Não é que queres, é diga-se ao favor. Não é assim que está bem, eu já estou a dizer mais que uma... Isto aqui? Este aqui é... Você conhece a mãe dele de Alvalade para lhe estar a chamar nomes? Sim, agora estás me a chamar nomes. Está no coração. Está jovem. Está jovem. Está jovem. Está jovem. Está aqui sossegadinho e tal. Chega por lá para aqui. É preciso isso. É preciso isso. É preciso isso. É, é. Anda para aqui, sim, seguidinho. Olha, mais duas testemunhas, ok? Estou demais ainda? Diga. Estou demais ainda? Olha lá para mim, se acha de bom. Está mesmo a pintar o carro? Ouça, olha lá para mim. Ouça, estou a dizer para olhar para mim. Ouça, esteta. É o carro. Ouça, joga, joga, joga. Isto é tão simples quanto isto. É? Não me toques, porquê me tinha que tocar? Não fiz nada. Porquê é que eu tenho que lhe tocar? Porquê? Olha, olha o que eu fiz no carro. E o que é que você lhe fez a ele? Porque eu fiz nada. Não fiz nada? Não. Quando agora lhe vinha a dar dois pontapés? Ah, e ele não. Ele o quê? Ele não... Ele deu-lhe algum? Sim. Era falta, não? Era, era. Era falta. Era? Era. Continua a servir para mim? É? Continua a servir para mim. Não, não, é só para ele. Olha, vêm estes testemunhas. Vêm estes testemunhas. Gosto de falar ali, se achou. Estão aqui estes testemunhas. Segundo de falar ali, se achou. Entra aqui a alta velocidade. Atropela uma senhora. Agerir de outro rapaz. Não sei, pergunte-lhe a ele. Ele para mim risse. Espera aí, espera aí. Bom, a verdade é que foi muito lindo o que fizeram. Bom, agradeço a todo o grupo porque foi um trabalho muito bom. Me puse muito nervioso, já estava ficando um pouco mais louco. Mas, bom, calmaram tudo antes de que já comece a ficar muito nervioso. Mas, muito feliz, muito obrigado. E, bom, agora vou matar o Davido. Tchau. Obrigado. Tchau.